E de Portugal, Learner Internacional, responderá a última pergunta, que é essa. Vamos lá! How many states are there in the USA? How many states are there in the USA? Alternativa A. 50. Alternativa B. 48. C. 59. Letter D. 26. Letra A. A resposta está em... Exato! 50! Aê! 50 muito bem! A CIDADE DE EMPLOYAZE 50! A CIDADE DE EMPLOYAZE A CIDADE DE EMPLOYAZE A CIDADE DE MO Indigenous